Os traficantes escondiam comprimidos de êxtase em potes de creme para cabelo. Vê se pode isso, gente. E esses criminosos ainda usavam agências dos Correios para distribuir essa droga que estava escondida ali. Giovana Dourado, ao vivo, tem as informações, né, Giovana? Vê se pode, né, Lilian? Boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Nós temos, inclusive, imagens gravadas pela... Mais dois helicópteros que eram usados no tráfico internacional de drogas e garimpos ilegais foram apreendidos. Já são 11 helicópteros desde o início das investigações da Polícia Federal. Giovana Dourado chega com todos esses detalhes para a gente. Giovana? Pois é, Lilian, dois helicópteros... Outra embarcação naufragou no lago de Serra da Mesa, em Niquelândia. É o segundo caso, em menos de 48 horas. No começo da semana, nós te contamos que uma canoa virou e os três tripulantes conseguiram se salvar, né? A festa do Divino Pai Eterno em Trindade começa daqui nove dias e já tem comitiva pegando a estrada. A Aline Braga está desde a madrugada acompanhando uma turma de Horizona. E aí, Aline, boa tarde. O pessoal já andou muito, ou não? O pessoal começou a andar agora, viu, Lilian? Boa tarde para você e para todos... E aí, Aline, boa tarde. E aí